Prepare-se para pensar em mobilidade com um carro 100% elétrico. Eleito a melhor compra do Brasil no segmento. Experimente tecnologias que aceleram e desaceleram com um único pedal. Sinta-se mais confiante onde quer que você vá, com mais inovação e um carro que se adapta ao seu caminho, de um jeito mais inteligente. O futuro começa dentro de um Nissan Leaf. Nissan Leaf 100% elétrico. Nissan Leaf 100% elétrico.